Olá, queridos amigos, no contexto das profecias de juízo sobre as nações, o capítulo 48 trata sobre Moab. É chegada a hora do seu juízo. Moab surge do incesto de Ló com sua filha mais velha. Entretanto, seus juízos não são resultado de suas origens, mas das escolhas que fez durante toda a sua história. Aparentemente, a queda de Moab aconteceu em 582 a.C. pelas mãos da Babilônia. Várias cidades são chamadas pelo nome e sua destruição parece ser descrita com imagens bem fortes de choro, lamento, fuga, destruição e morte. No entanto, o texto também traz a preocupação de Deus com os filhinhos, verso 4, com os filhinhos de Moab. Fujam! Corram para salvar a vida, ainda que vocês venham a ser como o arbusto solitário no deserto, diz o verso 6. O verso 7 traz alguns dos motivos de condenação desta nação vizinha a Israel. Por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros. Quantas pessoas hoje em nosso mundo não vivem também confiando demais em suas próprias capacidades e habilidades? Ou ainda confiando demais na capacidade de vencer todas as dificuldades com seu poder financeiro? O verso 42 mostra outro motivo normalmente associado aos anteriores. Diz, porque se engrandeceu contra o Senhor. Ao se achar demais, o ser humano acha Deus de menos. Logo em seguida, ainda no verso 7, aparece o nome do Deus Kemos, a divindade maior de Moab. A adoração a este Deus foi permitida em Israel no reinado do rei Salomão, que construiu altares para a divindade. Possivelmente, foi como a forma de adoração e busca por favores a Kemos, que o rei Meshah de Moab sacrificou seu filho mais velho, conforme está em 2 Reis capítulo 3. Digno de nota, no entanto, são as palavras do último verso deste capítulo. Contudo, mudarei a sorte de Moab. Nos últimos dias, diz o Senhor. A misericórdia de Deus mais uma vez se manifesta ao descrever que mesmo em Moab houve pessoas que aceitaram o convite divino e pela graça e sacrifício do Filho Jesus Cristo. Pessoas conquistarão no meio dos Moabitas. Herança eterna. Amigo querido, não importa a nossa origem e nem mesmo as dificuldades que passamos em virtude das decisões e das escolhas de outras pessoas. O que Deus, de fato, levará em conta serão nossas decisões pessoais, nossas escolhas pessoais em relação aos convites divinos da graça. Se aceitarmos hoje, seremos salvos, não pela nossa bondade, mas pela bondade de Cristo em nosso favor. E aí? Você aceita? Aceite. Aceite o convite de Deus pela graça do Pai. Amém.